Impossível entender O que fiz eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito A saudade Vai chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Impossível entender O que fiz eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Não consigo me conter Dói no peito A saudade Vai chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar Eu não sei onde foi Eu não sei onde foi Que eu errei Eu já tentei Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Eu já tentei Eu já tentei Te esquecer Eu já tentei Me conformar Em outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Que eu errei